Fala bom dia, bom dia, aqui editando a capa de um vídeo e o Miguel tá aqui ó comigo né meu amor ele tá pintando aqui ó carimbando né Miguel a bateria da mamãe e aí vocês me perguntam qual editor eu uso, eu uso o PicMonkey ó, é o editor online, você entrou sozinho vamos arrumar o quarto, coloque cada brinquedo em seu lugar Hora do almoço né Miguel, tem macarrãozinho, milho, azeitona, tomate, franguinho e a azeitona, e a azeitona ele não engole o caroço mas eu sempre fico em cima dele pra ver se ele colocou o caroço pra fora dá o caroço pra mamãe tá gostoso? a faca você tá? eu tô com a minha faca da massinha o que que você vai fazer? você tá brincando de massinha? eu tenho uma dica pra dar, mamães e papais e crianças de plantão, que a massinha do Miguel tá ficando dura né, porque as vezes ele larga fora essa aqui tá até dura, tem que fazer de novo tem que pegar, colocar gotinhas de água, pouquinhas gotinhas de água, mexer e amassar bastante aí você vê se tá, como que tá, daí você coloca dentro do potinho e deixa lá umas 8 horas se ficou molinha, beleza, se não ficou, você pode comer umas 3 gotinhas de água, mexe, olha aqui, ficou molinha de novo ó dicas? e o Miguel, o que acontece? o Miguel sempre brinca e larga fora do potinho enquanto eles tão brincando aqui, o que eu vou fazer? olha só a bagunça que tá a casa, olha isso, o Miguel ele fica feliz só de ter essa bagunça na casa, né Miguel? a mesa, a zona que tá, aqui fora tá arrumadinho ó então agora eu vou dar uma arrumada aqui, uma organizada na casa, porque a coisa está feia vou começar pelo quarto do Miguel, que daí eu já consigo trazer todos os brinquedos aqui eu não vou fazer aquela faxina, faxina aqui de erguer tudo e trocar lençol e passar vassoura nas teias de aranha mas eu vou dar uma boa organizada, uma faxina por cima assim eu preciso comprar um tecido pra colocar aqui em cima da casinha do Miguel só que daí teria que ser um tecido bem escuro e eu não sei se vai ter esse tecido segunda-feira eu vou tentar ir numa loja de tecido e vou perguntar pro cara qual tecido que seria melhor porque eu coloco essa coberta e ela é bem escura e essa cortina aqui ela é blackout mas não adianta muito não, viu? e aí 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 você ajuda a mamãe a levar os carrinhos lá no seu quarto? ó um mamãe leva um, você leva outro, pode ser? vamos ó mamãe vai colocar aqui dentro da cestinha, ó não e aí O que? Agora o papai teve que sair, né Miguel? Peguei uvinha pra ele comer Olha o que ele fez com a uva Colocou tudo no trator dele, né Miguel? Aí fui lá, descasquei uma Poker, ele adora uva Só que eu acho que ele tá enjoando Ele me viu comendo, veio pedir um pedacinho Ele ficou assim Hummm, chupou a uva também Então aqui a sala, eu tô quase terminando Eu sempre ando com uma sacola Colocando tudo o que é lixo no lixo Agora começou a comer Abriu o apetite É a uva É a uva Quer ver? Você quer ajudar a mamãe a descascar a outra? Quer? Vamos lá na cozinha Pra você ajudar a mamãe Agora o Miguel quer mais Eu vou ensinar ele a descascar Vamos ver se você consegue, né meu amor? Mamãe acha que sim Você tá descascando tudo Até o alho você tá descascando Mamãe vai te mostrar como faz, tá? Tá Ó, olha aqui A gente coloca o dedo aqui E puxa assim, ó Tem que ser com as duas mãos, tá? Tem que ser com as duas mãos, tá? 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 Tô? 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 Você vai comer? Coloca a casca no lixo agora. Isso. Olha quanta casca que ficou aqui, ó. Coloca a sensação. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo. Vou te vivo. Quando me sinto só, te faço mais presente. E olhar pra te ter em meu mundo. Fugir aonde quer que eu... Ele não quis dançar comigo. Olha só. Ele pediu pra trocar de música. E ó. No porão do navio. Tum, tum. E lá se deitou. E dormiu bem tranquilo. Ele adora essas musiquinhas da minha vida. É uma viagem. 1, 2, 1, 2, 3. Eu fui me cansar de música. Se inscreva no canal. Bom, agora já dei uma organizada em tudo, coloquei todas as coisas no lugar, vou passar um aspirador. E aí vocês me perguntam qual o meu aspirador a marca. A marca é Britânia, é o aspirador mais baratinho que tem. E ele é fácil de sugar também os pelos e todas as sujeirinhas de bolacha, de comida que cai no chão do Miguel. Então eu prefiro esses mesmo, tipo vassourinha. E esse daqui já é o segundo, porque o primeiro de tanto a gente usar, ele fundiu, sei lá o que aconteceu. Mas a gente teve que comprar outro, compramos outro igual e tá aí gente, durando. Toda descabelada. Tava trocando o Miguel, o papai chegou aqui e agora vamos sair para fazer o quê? Caminhada! A gente vai lá fazer uma caminhadinha. Chegamos em casa, tô super cansada, tô derretendo. E agora é o diário de uma franja Revolts. Quem tem franja, compartilha comigo o que vocês fazem. E aí, o que eu vou fazer? Vou lavar somente ela. O meu cabelo tá limpo. Por que lavar a cabeça toda, não é mesmo? Não me chamem de porca, só vou lavar a minha franja. E olha o tamanho que a minha franja já tá. Lembra que eu falei pra vocês quando eu cortei, que ela ia crescer super rápido? Olha só, ela já tá quase no meu olho. Olha a diferença que deu. Só de ter lavado a minha franja. Bom, então esse foi o vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gravei um vlog separado da nossa caminhada. Então, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, porque isso é muito importante pra mim. Um beijo e até amanhã. Manda beijo. Dá tchau. Dá tchau. Fala até amanhã. Beijo. Ai, que lindo. Tchau. Tchau. Tchau.